Música Oi meus amigos tudo bem? Vendo de volta com vocês Manville, New Jersey Quero mostrar com vocês esse Mustangão aí Nossa, que lindão Lindão, lindão Você não vai acreditar que esse carro aqui É um 2014 Tá? Olha como é que ele tá Bem cuidado, hein? O carro já tem 3 anos de idade GT 5.0 Você não vai acreditar em milhagem, pessoal Por isso que eu decidi mostrar pra vocês 2014 com somente 2 mil milhas Pra que que serviu esse carro, cara? Não sei Deve ter ficado na garagem Na garagem tem alguém Guardado Bonitinho lá E acabou aqui Por que será, cara? Difícil de entender, cara Eu já nem pergunto mais Vai querer entender algumas coisas Não tem respostas pra tudo, cara Esse carro aqui já é marcha Cara, cheirinho de novo Tá novinho Deixa ele ganhar ele Esse aqui é um carro marcha Olha lá, cara 2.823 Perigoso, hein, cara? Nossa Aonde você vai encontrar um carro, cara? 2014 Com 2 mil milhas Bom, quase 3, né? Eles nunca vão colocar 3 Eles vão colocar 2 Olha só, cara O carro tá em cima Dá até vontade de dirigir ele, cara É, nossa Dá vontade de dirigir esse carro aqui, cara Será que eu tiro ele? Pera aí, pessoal Se me dá uma licença Rapidinho, rapidinho Vou colocar vocês aqui assim Tá? Vou colocar vocês aí Olha, amigos E olha ali, cara Vamos dar uma voltinha Com esse carro Espero que vocês possam ver Não estou com o aplicativo aberto aqui Mas eu espero que aí Vocês possam ver Devagarzinho Devagarzinho A janela aqui Vou colocar a janela aqui Ó Ok Como que diz? Estou voando Diz o cara devagarzinho, né? Não Deixar ali Não quero atrapalhar ninguém aí Cara, os caras estão trabalhando hoje Já falam que tem alguém atrás Já falam que tem alguém atrás Ok Agora acho que sim, hein? Fala que vocês possam ver aí, pessoal Eu não tava pensando em dirigir esse carro Mas você tá tão novinho, né? Dia de chuva Então tomar cuidado Eu vou dar especificações pra vocês daqui a pouquinho, tá? Não tirem sardo E como eu dirijo Manual, tá bom? Eu não tô acostumado Nossa Uau Não tem força Vixe Vou estacionar ele, cara Chama muita atenção Chama de atenção demais Deixar ele aqui quietinho no lugar dele Tá Boa noite A gente se vê amanhã Amanhã eu tô pensando em vir pro leilão, pessoal Não sei se vou vir ou não Não sei se estou pronto, cara Esse tempo, cara Esse tempo tá gozado Esse tempo realmente está gozado E parece primavera Bom, com as atras estão assim Deixa eu tirar essa chave e pronto Vamos parar de incomodar a gente aí Olha, cara Bancos estão joias, cara Acesso aí Ao defunto Brincadeira Já vou abrir o capô Abri o porta-mala Pra vocês verem lá atrás Pusinha LD aí Pra ninguém tropeçar de noite Tá bom? Pusinha aqui pra trás assim Pusinha aqui pra cá também Abri o motor Aí Isso foi fácil Vamos ver a surpresa que tem aqui atrás pra gente Não é nada É só coberta, cara Pra enrolar ele Tá Só uma coberta pra enrolar aí O carro Então você pensa, cara O cara que tinha esse carro A primeira vez que eu vejo O... Sei lá o que que é isso aqui, cara Esse aqui é o cover, né Pra você colocar Por fora do carro Protege contra a neve Chuva, nem sei tanto Mas pode, tudo mais Por que esse carro tá aqui, cara Muitas perguntas, né, cara Eu desconfio Já sabe que eu vou falar alguma coisa Eu desconfio que é uma pessoa Crises de meia vida Comprou isso aqui Pobre homem Deus não queira Mas quem sabe, né, cara Faleceu Quem sabe Minha família decidiu De vender O carro dele, cara Só isso que eu posso pensar O que mais pode ter acontecido, cara O que mais pode ter acontecido Eu não deixo informação nenhuma Então Olha Eu tinha até tapetinha de borracha Pra proteger Em cima do original, tá Ai Não me esqueço Que foi o que eu falei pra vocês Deixa eu começar aqui Começar no começo Mustang Mustangão Pneus originais Sem dúvida nenhuma Freios da Brembo 5.0 GT Ó Vou usar de giz com trás Aros MMD Coupe Duas portas GT Premium Duas portas Coupe 5.0 Oito cilindros Recomendo Que você use Gasolina Premium Mas pode usar Regular Mas se eles recomendam Cara, esse é bom, né Tração traseira Duas portas Oito cilindros 420 Cavalos de força O que você acharam O que você acharam da cor dele, pessoal Tá bonitão, hein Mas é um alelão aqui Então, esqueça Deixa eu ver aqui 32 válvulas 15 mils na cidade 26 da rodovia Esse carro vale novo Em concessionária 35.310 dólares Tá É o que ele vale 35 mil O carro é teu Você vai encontrar ele Em anúncio Por 26,212 Tá falando que no leilão Te consegue por 24 Tá E eu tô achando E eu tô achando Que pode sair até um pouco mais que isso Que é por causa da milhagem Tá Esse carro hoje Devia estar com uma média De uns 36 mil milhas Uma média de mais ou menos por aí 32 a 36 Tá só com 3 Quer dizer Ele vai vender bem, cara Esse carro vai vender bem Ele vai vender aqui amanhã Foi uma média de sair mesmo Talvez uns 25 Quem sabe, cara Vai começar a primavera O pessoal vai começar a buscar tipo de carro assim Pra sair no verão E tudo mais Performance Mid-size Ok 3.0 Se tem informação O pessoal Vem 82 Duas válvulas Recomendo 99 Isso aqui Deixa eu ver aqui Desmissão Só as coisas aqui Do exterior Preto E dentro Charcoal Que é o preto também Charcoal black Falou Ah, vamos ver embaixo Com a boca Nossa Se eu me esqueço De mostrar o motor Hum Vamos escutar o final Da história, cara Deixa eu ver aqui Ok Olha Uou O cara modificou Isso aqui, cara Ó Air Raid Ficou o filtrão aí Esqueci da marca Desses filtros Não, da Air Raid mesmo, cara Parece que copiar Aquela outra marca Air Raid Boss Boss 302 Ford Racing, cara Eu sei que vocês vão querer escutar o motor Então, dá licença Sabe que eu gosto de mostrar tudo em detalhes Em mínimos detalhes Se eu puder, né Vocês vão querer escutar o motor Vou colocar o freio de emergência E ir, né Deixa eu ver Eu não vou deixar o video E ir I I I I I I I I Vamos lá. Que lindão, cara, lindão. Massa. Falou, meus amigos. É isso daí, cara, tá bom? Pessoal que são gamados nesses carros, pessoal, é pra vocês que eu trago, tá bom? Fica com Deus, pessoal. Conversamos na próxima. Obrigado por inscrever-se, compartilhar e deixar seu joinha, tá bom? Falamos depois. Tchau, tchau pra vocês.